Como revisão, sabemos que se tivermos uma função, vamos chamar-lhe f. Não temos-lhe de chamar f, mas f é a letra mais vulgarmente usada para funções. E se eu lhe der um objeto, um objeto válido, se eu lhe der um objeto válido e usar a variável x para esse objeto, irá resultar daí uma imagem. Irá resultar, ou produzir, dado esse x, irá produzir uma imagem que iremos designar de f de x. E já falámos um pouco sobre a noção de domínio. O domínio é o conjunto de todos os objetos sobre os quais a função está definida. Então, se isto é o domínio, se isto aqui é o domínio, e se usar aqui um valor e se colocar isso no x, então a função irá produzir um f de x. Se eu usar algo que esteja fora do domínio, deixem-me fazer isso noutra cor, diferente. Se eu usar algo que esteja fora do domínio e tentar inserir nesta função, a função dirá, ei, espera, espera aí, não estou definida para aquela coisa que está fora do domínio. Agora, uma coisa interessante para pensarmos, que é, na realidade, o foco deste vídeo. Ok, temos o conjunto de todos os objetos válidos, que é chamado domínio. Mas o que dizer do conjunto de todas as imagens que aquela função pode, na realidade, produzir? Temos um nome para isso. É chamado o contradomínio da função. Então, o contradomínio, o contradomínio, na realidade, existem algumas definições para contradomínio, mas a definição mais comum é o conjunto de todas as imagens possíveis. Então, dão-me, inserem alguma coisa no domínio, irá produzir algo e, por definição, porque foi produzido por esta função, aquela coisa irá estar no contradomínio. E se pegarmos no conjunto de todas as coisas que a função pode produzir e se irá produzir o contradomínio. Então, isto aqui é o conjunto de todas as imagens, todas as imagens possíveis. Todas as imagens possíveis. Vamos fazer isto um pouco mais concreto com um exemplo. Digamos que temos a função f de x definida como... Mais uma vez, vou colocar x. Temos a função f e vou produzir f de x. E digamos que esta definição, a definição de função, aquilo que tenta produzir... Ok, dado um x, que f de x produzo. A definição diz f de x será igual a qualquer que seja o objeto ao quadrado. Bem, apenas como revisão, sabemos qual será o domínio. O domínio é o conjunto de todos os objetos válidos. E quais são aqui os objetos válidos? Bem, poderia pegar em qualquer número real e inserir nisto. Posso usar qualquer número real e posso elevá-lo ao quadrado. Não existe nada de errado com isso. E então, o domínio é o conjunto de todos os números reais. Todos, todos os números, todos os números reais. Mas, o que é o contradomínio? Talvez faça-me uma cor diferente apenas para destacar. O que será aqui o contradomínio? O que é o conjunto de todas as imagens possíveis? Bom, para pensarmos nisso, na realidade, para nos ajudar a pensar nisso, vamos desenhar aqui o gráfico da função, para ficarmos com uma boa ideia do seu aspecto. Então, o gráfico de f de x igual a x ao quadrado será parecido com algo assim. Vai parecer... irá ficar algo como isto. Estou, obviamente, a desenhar isto à mão. Por isso, não está muito perfeito. Será uma parábola com um... com um vértice aqui na origem. Então, este é o gráfico. Isto é o gráfico y igual a f de x. Isto é, obviamente, o eixo do x. Isto é, obviamente, o eixo do y. Então, vamos pensar sobre isto. Qual é o conjunto de todas as imagens possíveis? Bom, neste caso, o conjunto de todas as imagens possíveis é o conjunto de todos os y possíveis. Podemos ver que y pode ter qualquer valor não negativo. y pode ser zero, pode ser um, y pode ser pi ou pode ser e. Mas y não pode ser negativo. Então, o contradomínio aqui é... O contradomínio... Poderíamos dizer de algumas formas diferentes. Poderíamos dizer f de x... Deixem-me escrever desta forma. f de x pertence ao conjunto dos números reais de tal modo que... De tal modo que f de x é maior ou igual a zero. Poderíamos escrever isto desta forma. Se quiséssemos escrever numa notação um pouco menos matemática, poderíamos dizer que f de x será maior ou igual a zero. f de x não será negativo. Então, qualquer número não negativo, o conjunto de todos os números não negativos, isso é o nosso contradomínio. Vamos fazer um outro exemplo apenas para torná-lo um pouco... Para torná-lo um pouco mais claro. Digamos que tinha... Digamos que tinha g de x. Digamos que temos g de x. Vamos fazer isto a branco. Digamos que é igual a x ao quadrado sobre x. Podíamos tentar simplificar um pouco o g de x. Podemos dizer... Olha, se tiver x ao quadrado e dividir por x, isso é a mesma coisa que g de x seria igual a x. x ao quadrado sobre x é x. Mas temos de ter cuidado, porque aqui, no nosso domínio, x não pode ser igual a zero. Se x fosse igual a zero, teríamos zero sobre zero e obteríamos uma forma indeterminada. Então, para que esta função seja exatamente a mesma função, temos de dizer... Porque agora não é óbvio. Temos de dizer... x não pode ser igual a zero. Então, g de x é igual a x para qualquer x, desde que x não seja igual a zero. Agora, estas duas definições de funções são equivalentes e poderíamos até representá-las graficamente. Podemos fazer o seu gráfico. Irá aparecer... Vou fazer uma versão rápida deste gráfico. Irá aparecer-se com algo como isto. Terá um declive de 1, mas vai ter um buraco na origem, porque não está definida em zero. Então, irá aparecer-se com isto. Aqui, o domínio. O domínio de g será... x pertence ao conjunto dos números reais, de tal modo que x é diferente de zero. E o contradomínio? Irá ser, na realidade, a mesma coisa. O contradomínio será... Poderíamos dizer... g de x pertence ao conjunto dos números reais, de tal modo que g de x é diferente de zero. g de x é diferente de zero. Então, o domínio são todos os números reais, excepto zero. E o contradomínio são todos os números reais, excepto zero. Por isso, o que temos de reter aqui é... que o contradomínio é... o conjunto de todas as imagens possíveis da função. O domínio é o conjunto de todos os objetos válidos como argumento da função.